Fala, Sirmes da Ká! Tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Nossa Lana Maravilhosa aqui na França com o Fletcher. Nossa casinha tá um pouco diferente porque agora ela está decorada para o Halloween. Adiantei um dia, que foi o dia de sexta-feira, então ela teve aula na faculdade, fez algumas coisinhas, pegou até um trabalho autônomo para poder fazer, coisa que a gente não pegava faz tempo. E agora a nossa casinha tá pronta para o Halloween. Só que hoje não teremos uma festinha em casa, teremos uma festa fantasia na boate. Aí sim a gente pode relaxar bastante e não se preocupar com comidinha nem nada desse tipo. Nosso casal tá aqui ó, Lana está se alimentando, tão bonita, ela tá tão estilosinha, deixa eu mostrar para vocês. Tá muito linda gente, ela é toda estilosa. Ah, eu preciso dizer que a fantasia da Lana tá uma coisa linda, muito linda. Ela vai usar até peruca. Ela tá divina gente, vocês vão ver mais tarde. E ela já fez algumas coisas do dia de hoje. Ela já decorou a casa, ela já fez o que? Espírito assombroso. E também já fez algumas travessuras com as pessoas que estão passando aqui na rua. Hoje a nossa Lana deu para ser travessa. Parece Notsobelri, mas não é. Nosso Fletcher tá lindão, só foi eu falar dele que ele levantou. Que coisa de doido. E Lana ao invés de sentar... Ah, ele levantou para ser travessinho com ela. Os dois compraram a fantasia, como eu falei, Lana vai usar uma peruca e o Fletcher comprou uma barba falsa. Os dois estão simplesmente lindos. Vamos cantar sobre o Halloween. E como eu falei para vocês, Lana pegou um trabalho autônomo. E o trabalho dela custa 3.105 simulhons. Nós já batemos papo com o cliente e também já escrevemos um livro romance de mistério. Eu só espero que o cliente aceite o livro que a Lana escreveu. Não, esse daqui é outro livro. Lana escreveu um livro porque aquela jornalista aqui da França pediu para que ela escrevesse um artigo para o jornal que ela trabalha. Então, Lana fez e vai entregar à jornalista. Por isso que aqui está um livro, mas finge que é um artigo. Eu acho que é esse aqui, ó. Livro de mistério. Vamos enviar ao cliente para aprovação. Para de conversar com o Fletcher, Lana. E tem alguém batendo na porta. Calma aí, criança. Volta aqui. Hoje, como é dia de Halloween, as crianças vêm até a casa das outras pessoas e pedem doces ou travessuras. Chama essa criança. Vê se dá tempo ainda de oferecer doces ou travessuras. E Lana já recebeu o pagamento. Aprovado. Isso era exatamente o que estávamos procurando. Continue fazendo um bom trabalho, Lana. Lana é maravilhosa e agora está muito confiante. E eu acho que a nossa festa acontece umas 8 horas da noite. E a gente perdeu a oportunidade de atender uma criança. Chegou mais uma. E entrou na nossa casa. Como assim? Essa criança veio roubar doce. Primeiro, a gente tem que conversar. Eles compraram isso aqui, ó. Com bastante doces. Para poder dar para as crianças. Mas não é assim que a banda toca, não. Calma aí. Isso daqui dá susto. É muito legal. Mesmo a criança tomando susto, ela conseguiu pegar o doce. Palhaça. Vou aqui, ó. Gostosuras ou travessuras? Já que a criança pegou o doce, que é gostosura, vou pedir para a Lana fazer travessura. Ah, ela assustou a criança, gente. Que lindos. Lana já completou o Halloween. Calma aí, gente. Já são quase 6 horas da noite. Eu acho que os dois já podem se arrumar e ficar preparados para a nossa festa fantasia. E assim a gente curte mais os dois fantasiados. O que vocês acham? Ah, e se você gosta dessa série, não esquece. Clica muito no gostei e deixa um comentáriozinho para mim. Se você não souber o que comentar, pode deixar um coraçãozinho, porque eu sei que você está aqui e às vezes fica com vergonha de comentar alguma coisa. Mas deixa o coraçãozinho roxo, porque tem muita gente que deixa para mim e eu sempre vejo. Agora sim, os dois vão colocar suas respectivas fantasias. Calma aí. Agora sim, nosso casal está devidamente fantasiado e olha isso aqui. Nossa Lana está de sereia. Ela está muito linda, gente. E como eu disse para vocês, hoje ela está usando peruca. Por isso, o cabelinho dela está azul. E ela escolheu azul por qual motivo? Alguém sabe? Ela está muito linda. E o nosso Fletcher está com barba de mentira assim, porque é um adereço, é um acessório dessa fantasia de gladiador. E ele está muito lindo. E observem bem. Olha a carinha dele para a Lana. Lana, namore alguém que te olhe como o Fletcher olha para a Lana. Isso é muito importante. Lana, já que você está devidamente pronta, vem aqui pegar uma gostosura. Vai lá, Laninha. Pega um doce. Eita, Jesus. Pega o doce. Isso. E ela está muito brincalhona, gente. Por quê? Peripécias assombrosas. Se existe uma coisa mais divertida do que contar uma piada a alguém, é se divertir às custas dele. É um adolescente. Vamos aqui dar gostosuras. Deixa a travessura para depois. Vamos dar doce para ele. Isso. É o doce que a gente comprou, gente. Eu sei que Lana está economizando para viajar, mas não custa fazer essas coisas. E ela está feliz demais fazendo isso, gente. Olha isso. Distribuidora de doces assombrosos. A sensação que você tem ao dar uma gostosura é tão boa quanto a de receber uma. Que linda! Mais uma criança invadiu a nossa casa para poder pegar o doce. Para de palhaçada. Vem aqui, Lana. Travessura, já que ele pegou o doce. Vai lá, Lana. Assusta ele. Isso. Lana está linda de sereia, gente. Está muito linda. E eu estou ansiosa para essa festa fantasia que vai acontecer daqui a uma hora. Fletcher, vem aqui nessa mulher. Fletcher, vem aqui. Vem. Romântica, beijar. E Lana, tira uma foto com esse homem. Tira a foto com o Fletcher. E eu não sei se vocês já viram, mas a gente comprou até uma abóbora. Tem uma abóbora escupidinha ali, bonitinha. E Lana está conversando sobre o que, gente? Travessura, afirmar sermente criminosa. Ih, gente! Lana está possuída hoje. Está possuída pelo espírito de Elf. E Elf está viva. E ele está amando mesmo assim. O Fletcher é muito fofo, cara. Será que hoje rola o Oba-Oba? Naquele dia foi quase. Será que hoje rola? Lana, tira a foto. Eles estão tão lindos. Olha isso aqui. Lana nunca imaginou viver tanta coisa nesse intercâmbio. Deixa eu testar outros filtros. Esse aqui eu gostei porque fica uma coisa mais séria. Ai, gente. Vocês são lindos. Calma aí que eu quero fazer o Fletcher tirar foto da Lana. Quero saber se ele consegue. Olha que sereia mais linda, gente. Será que ela é uma das irmãs das trigêmeas sereias? Será, Laninha? Ela está tão linda. Deixa eu iluminar porque eu gosto de coisas claras. Deixa eu ficar assim, meio tortinho, porque eu não quero tirar o aspirador nem a vassoura na foto. Calma aí. Está estourado. Deixa eu mudar. Vou tirar uma assim, normal. Nossa, a Lana fez outra pose. Vou tirar mais uma. Eu só sei de uma coisa. A Lana está muito maravilhosa. Muito real. Fletcher precisa comer, mas vou pedir para ele pegar um doce. Lana está ótima, gente. Olha isso. Lana está ótima demais. Em relação à faculdade, ela tem só mais três dias no período. Já entregamos o trabalho e também já fizemos a apresentação. Só falta fazer a prova final daqui a dois dias. Agora sim, vamos curtir uma festinha à fantasia com os amigos na boate. Então, partiu. Enfim, chegamos na boate. Gente, as pessoas estão lindíssimas. Calma aí, que eu preciso focar nas meninas. Olha isso aqui. A Daniela está de peruca e está fantasiada de Sam, das três espiãs demais. E com ela, temos Clover, que é a Natalie. E mais uma, né, gente? Porque falta a Alex. Senão, não seria as três espiãs demais. Olha a Micaela de Alex. Gente, elas estão tão lindas. Três espiãs demais real. Elas estão muito gatas. Para onde a Lana está indo? Pelo amor de Deus, vem aqui, Lana. Vamos dançar em grupo. Agora sim, todos os nossos convidados estão aqui, gente. Calma aí, que eu preciso mostrar fantasias desse povo. A Alessa veio de mulher gato. Ela está muito linda. Olha isso aqui, gente. Tem até orelhinhas. O Adrian, o irmão da Andressa, está aqui de palhacinho. Alex está aqui de pirata. Eu acho o Alex muito lindo. E olha que bizarro. O Alex e a Alex, que é a fantasia da nossa Micaela. Será que rola interesse? Micaela está muito linda. Micaela também está de peruca, tá, gente? Por isso que os cabelos estão diferentes. Mas foca nisso aqui. Foca nessa clover. Natalie está muito linda. E a Daniela também está muito linda. Olha isso aqui. Toda ruiva. A Emanuele veio de noiva. Tem até um buquê. E o amigo do Fletcher está aqui, o Pierce. Eu acho que ele veio de faxineiro, de arista, alguma coisa desse tipo. E o Roco também veio. Só que eu não sei qual é essa fantasia do Roco. Sinceramente, não faço ideia. Lana, cumprimento o Roco. A gente nunca mais viu ele. Realmente, nunca mais vimos. E o Halloween da Lana vai ser muito feliz. Alessa, querida. Vem aqui, amigável, abraçar. Eu ainda não engoli aquele papinho da Alessa com o Fletcher. Não engoli. Porém, Lana gosta da Alessa. Essas duas são realmente amigas. E falando em amigas, Lana, vem aqui na Nathalie. E a Alessa está contando alguma coisa para a nossa menina. E falando em nossa menina, Lana está muito linda, gente. Olha isso aqui. Ela fica linda. De cabelo preto, de cabelo castanho, loira, de cabelo azul, de todas as formas possíveis. De cabelo longo, de cabelo curto. Eu amei essa peruca nela. E ela continua brincalhona. Ah, eu não mostrei. O Connor veio de cowboy. E o Elijah, gente, está aqui também. Todo lindo. Lana está tão feliz. Eita! O Fletcher veio beijar ela. Ai, gente. Eu perdi a cena. Que lindos. E agora ela ficou paqueradora. Também não é para menos, né? O Fletcher está muito gato, gente. Ele está muito lindo de gladiador. Na realidade, ele é lindo de qualquer jeito, né? Lana vai elogiar a fantasia do Fletcher. Fletcher, sua fantasia está maravilhosa. Combina muito contigo. E Fletcher, elogia a nossa Lana. Vamos elogiar a fantasia dela. O Fletcher conhece todos os amigos da Lana? Conhece o Adrian? Não conhece. Apresenta sua amigável. A apresentação alegre. A apresentação alegre para o Alex. Lana e Fletcher vieram aqui em cima na boate experimentar esse soprador de bolhas. Deixa eu ver se aparece alguma vontade entre eles. Por enquanto, sem vontades. Já são 1h45 da manhã. Esse povo está curtindo muito. O Halloween da Lana foi excelente. E o do Fletcher também, gente. Os dois foram muito felizes nesse Halloween. Mas enfim, eu vou deixar esse povo curtindo aqui. Ficando juntinho. Depois, eles vão para casa juntos. E olha, eu estou finalizando o vídeo junto com o Halloween. E o Halloween foi um sucesso. Espero muito que vocês tenham gostado. Ainda mais da fantasia da nossa menina. Onde ela ficou extremamente linda. Mais linda do que o normal. E ela pôde realmente curtir mais um diazinho. E as nossas férias estão vindo aí. Ela está muito ansiosa. E eu também. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Clica muito no gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se. Porque aqui tem vídeos novos todos os dias, às 5 horas da tarde. Um beijo. Até a próxima aí. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL